Chegando na sua telinha, vilarealveículos.com.br E a nossa tradicional pergunta, o que você pensa na hora de trocar o seu automóvel? Vila Real Veículos, com mais de 20 anos de mercado. Cameramã, vamos chegando em Freemont 2012, 60 mil quilômetros. Eu acho que não vai morrer amanhã, mas vamos anunciar. Entrada parcelinhas de 1.499, 7 lugares com banco caramelo. É top de linha. Cameramã está mostrando uma Hilux 2010 impecável. Se andar, compra. Se comprar e andar, volta para trocar por outra. Entrada parcelinhas, Cameramã, de 1.299. Cameramã, só carros com propriedade. Como diz um amigo meu, nome e sobrenome. Esse é um Bravo 2014, é um Sporting com teto impecável, 30 mil quilômetros. Pode verificar, Web Motors, a melhor quilometragem, o melhor preço. Se passa na Vila Real Veículos e vem conversar com a gente. Entrada parcelinhas de 999. E a primeira parcela, só depois do carnaval. É, e o documento? Vem negociar. E o IPVA? Vem negociar. Golf, esse é um Web Edition, edição especial Sportline. Top de linha, com teto. Entrada parcelinhas de 999. Adentra a loja, meu Cameramã. Vamos mostrar a Gran Siena 2014. É um 2014. Entrada parcelinhas de 899. 999. Dentro do Bocas, aquele Fiesta. É um Fiesta Supercharger. Quatro porteirinhas, com direção, vidros e travas. Entrada parcelinhas de 499. Já dá essa estradinha. Estradinha, cabine estendida, 1.5. Entrada parcelinhas de 399. Vem comigo, Cameramã. Vila realveículos.com.br Ligue agora, 32369452. Chegando o Toyota. Impecável 2012 VVTi. Esse é um GLI automático, completinho. Entrada parcelinhas de 1.299. Vamos mostrar a Polo, o hatchback. É um hatchback 2008, impecável, com roda 17. Entrada parcelinha de 599. Quer ver uma coisinha bacana? Vem cá, Cameramã. Vamos mostrar esse Honda Civic, que é um EX, com bancos em couro, mecânico. Mas é impecável. Estado de zero. Entrada parcelinhas de 499. Cameramã. Astra. Astra 2011, que é 10, tenho. É hatch. Impecável. Roda 16. Coisa linda. Impecável. Entrada parcelinhas de 699. Vila realveículos.com.br Vem cá. Polo iMotion 2013. 2013. Entrada parcelinhas de 799. É impecável, único dono. Mais um polinho hatchback. Parece a Volkswagen. Entrada parcelinhas de 2008. De 699. Vila realveículos.com.br Eu não quero saber quem morreu. Eu quero é chorar. Feliz foi Adão, que não teve sogra e não teve caminhão. Não aguenta? Bebe leite. Já já tem muito mais oferta pra você. Não sai daí. É vápido e vápido. Não sai daí. Obrigado.